A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Vou acabar com a tua vida, seu verme nojento. Vou te matar. Isso é fácil demais de matar-se desse jeito. Tu vai virar banquete. O chefe disse pra eu apressar a tortura de uma dupla de pele moles. Pra que vai torturar se fica fazendo isso rápido? É? Você ouviu isso? Não tô me queixando nem nada. Mas homem do leste de Condor tem gosto melhor. Guardião, obrigado. Não tô me queixando. Não tô me queixando. Não tô me queixando. Só tem... O que foi isso? O que foi isso? Não tô me queixando. O que foi isso? O que foi isso? Não tô me queixando. Não tô me queixando. O que é isso, homem? Eu mesmo te mato! De vocês sobreviver, eu arre... De onde isso veio tem mais, seu chaco idiota? Lá está ele! O que é isso? Bebe na cara! Esse clave não é nada! O que é isso? Lá está em frente, seu chaco! Lá está em frente... Lá está em frente! Não! 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 Acabe com ele! Sua cabeça vai com certeza me dar uma promoção, doçura! O que são essas torres de prata? São luzes para nos guiar na terra das sombras, caso todas as outras luzes falhem. Pálidos reflexos da luz de duas árvores e lembranças de um reino perdido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Partindo de camada... O que é isso? O que é isso? Isso! Isso! As outras fotos! Tudo bem felizes para você. Sua cabeça é de muita coisa! A verdadeira entrar no caso! Os velhos me caem em mim. Já me ajudamos para o corpo, passando pelas vozes dançantes sem nem dar com medo. Tenho o coração medo demais para ouvir as vozes, seja lá o que sussurra. Para de sofrer! Matem o Dark! Quebra os braços! Mata o pacão e faz ele ficar mórbula. Aí vai ter recompensa. Mata o pacão e faz ele ficar mórbula. Mata o pacão e faz ele ficar mórbula. Mata o pacão e faz ele ficar mórbula. Tem uma coisa lá negro que faz o Uruk mais valente sair da batalha borrado de medo. Mata o pacão e faz ele ficar mórbula. 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 O que é isso? O que é isso? Quebra os ossos! Tudo junto! O que é isso? O que é isso? Ainda! O que é isso? 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 Ah, sim. Red Bag te mostra o caminho. Uma mão lava a outra. Não faça com que eu me arrependa disso. Maravilha. Agora vamos deixar de lenga-lenga, tá? Primeiro, temos que lidar com um certo capitão e alguns caragors. Vem comigo, Whiteão. Não confiem neles. Os escra... Não confiem neles. Os escra... Gravos te apunhalam pelas costas. Pelo menos um Uruk te apunhala pela frente. Normalmente na garganta. Temos objetivos parecidos, Guardião. Olha, você quer matar o capitão e alguém tem que ficar no lugar dele? Alguém como o Red Bag. Então esse Gorot é quem manda? Desse campo, é. Mas ele não é o chefe. Eles servem diretamente ao Mão Negra. Todos eles irão ver quando eu entrar na panelinha do Mão Negra. Ser capitão é só o primeiro passo no plano do Red Bag para se tornar chefe. Aí se prepare para pisar no pescoço dele. Como você se soltou, lixo? Fome. Vai! Pega o Guardião, não eu. Vai ser muito mais fácil... Espanha ele, Kerkbrown... Deixem o Verme em paz e me enfrentem, Urux. Eu não. A carne do guardião é muito mais bacia. Guardião! Rápido! Eu não sou bom quando enviam pontas afiadas em mim. Muito bem, guardião. Agora, imagine que todos esses corpos são o Goroth. Visualize suas betas. Goroth persegue o Ratbag há anos. Um monte de estrum e presunçoso é o que ele é. Nos enfrentamos desde que o Ratbag se lembra, mas o Ratbag nunca vence. Na última vez, ele jogou o Ratbag para o Caragor comer. Todos riram do Caragor jogando o Ratbag de um lado para o outro. Goroth vai me pagar. Aquele monte de Shrack vai me pagar. O Goroth tem Caragors em jaulas e dizem que ele não gosta de chegar muito perto delas. E me deixa adivinhar. Você acha que eu devo abrir as cercas? O Goroth está sempre lá. Nunca sai. Nunca! Onde será que ele faz? Você sabe. Oh, isso explica o cheiro. Fique escondido. Eu vou dar um jeito do seu capitão ser relaxado. Excelente plano. Você mata? Eu espero. Que gênio militar você tem? O capitão Goroth está logo em frente. Estou salivando de ansiedade. A fome da vengança. Já matei um monte de Caragor. E ainda estou aqui com vocês, Clóvis. Tu ainda nem matou bastante deles para merecer promoção. Então pensa que se te acostuma e para de chegar. A fome da vengança. O que é isso de nós ir embora, Jouton? É a primeira vez que estou ouvindo isso. E tu? Já ouviu esses boatos? Não é boato nada. No que os escravos terminar a estrada, nós vamos achar o Corot. Melhor. Gerardo em Muro, passa de arqueiro para o Capitão Tau. Esse parece um lugar bom para bater uma pestana. Corot vai te matar se te pegar no cochilo. Corot nunca vem. Vive no acampamento dos caçadores. Corot está no acampamento de caça. E diziam que ele sempre ficava no mesmo lugar. Um Capitão que teme a própria fera. O medo é uma ferramenta poderosa, Talion. Hora de despachar o Corot. Corot está no acampamento dos caçadores. Corot está no acampamento dos caçadores. Quanto de clope núcleo. Tinha um, mas já estava um desabando. Só por causa de umas dez horas de trabalho pensado. Tivesse o laço, o Hama, eles tudo atendam os eixos. De cortada, só arranca soro dele. O céu nunca para de trabalhar. Tinha um, mas já estava apertando. Larga de hand, dissimais que o seu banyo está pulando. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto